Bom, eu não comecei a falar bom dia, não é? Para agradecer a presença de caros jornalistas que estão presentes, não é? Para agradecer a vós de fundo do coração e também não cumprimenta todo o povo de Guiné em geral, não é? Tanto a nível interno, soma a nível externo. A motivação de ex-no-comunicação novamente tem a ver com, de facto, ex-reunião do Comitê Central que é marcado para amanhã, presidente do partido, não é? De facto, quando vim fazer enquadramento técnico-jurídico e, consequentemente, a responsabilização de condutas do presidente do partido, doutor Domínio e os senhores de praia, não é? Não não começa o artigo 48 dos estatutos do partido, que fala o seguinte. O Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização é o órgão de Jurisdição do PAGC encarregue de velar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais, estatutários e regulamentares. Então, esse artigo que aqui me tem sido mostrado, olha o que mais. Partido, presidente do partido e todos os órgãos do partido é ter a obrigação efetiva de respeito à Constituição da República e lei magna a nível do Estado da República e Guiné-Bissau e de respeito a leis da República e de respeito a estatutos do partido e de respeito a regulamentos, tanto de funcionamento, como de disciplinar do partido. Não é? Esse é o tratamento do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, que é o Poder Judicial do partido e tem a obrigação efetiva de fazer todos os dirigentes do partido, começando na presidenta do partido, doutor Domingos Simões Pereira e até na última responsável do partido. Mas, de facto, notória, doutor Domingos Simões Pereira na SEAT várias vezes viola a Constituição da República, viola estatutos do partido, viola regulamentos de funcionamento e disciplinar do partido e Poder Judicial do partido que está fascinado, que está responsabilizado, pura e simplesmente. Então, és uma obrigação do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização. Depois, número dois, desde mesmo artigo quarenta e oito, ele falou que o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização é composto, ou seja, para onze membros. Número três, ele vem falando, escolha de presidente e vice-presidente, como aqui efetivamente está confundido entre nós. Ou seja, artigo quarenta e nove dos estatutos do partido, que papel de independência e imparcialidade. Artigo quarenta e nove dos estatutos, que papel de independência e imparcialidade do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do partido. E falou, o Conselho Nacional, número um, o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização é independente nos seus julgamentos, devendo obedecer apenas as leis, aos estatutos, ao regulamento disciplinar do partido. Número dois, vou mostrar claramente o comando. Conselho e cada presidente do partido que livre de instruções de quem que não é suspendido, quem que não é expulsado, como é que o Conselho tem que funcionar? Não. O Conselho tem regras pré-estabelecidas, estatutário, que tem a obrigação de cumprir. Começando na Constituição da República, não é que lei magna, depois leis, depois decreto leis, estatutos e regulamentos. Mas, infelizmente, doutor Domingos Simões Pereira, presidente do PAGC, e ele que tem o monopólio do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização. ao ponto de, efetivamente, tribunais de partido estando a funcionar a belo prazer do presidente do partido, doutor Domingos Simões Pereira. violando, desde a Constituição da República até o Regulamento Tribunal. Então, e é o ex-artigo 49, e acaba para mostrar-no, bem claro, 49 nº 1. 49 nº 2, e falar, a independência do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização não isenta os seus membros da responsabilidade criminal e disciplinar pelos atos cometidos no exercício das suas funções. Quer dizer, todos os membros do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, começando na presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, e que está isento de responsabilidade, ora que, e nem cobre, não é, um camarada ou um dirigente de partido que, efetivamente, está na viola Constituição da República, não é, está na viola estatutos de partido e regulamento disciplinar. Porque, próprio artigo 48, e mostra como, Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, nº 1, artigo 48, nº 1, e mostra claramente como é que tem uma obrigação de partido respeito à Constituição da República, começando na presidente do partido e tudo órgãos. E o que é que manda, ora que o presidente do partido, doutor Junho, se mostre, e viola a Constituição, e viola estatutos de partido, e que está responsabilizado no partido? Não é, não é, não é. Porque, próprio, nos estatutos de partido, nos termos do artigo 48, que têm as legitimidades de obrigação de respeito, como é que eu vi uma obrigação de advocatório? Não é, 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 não é. a Constituição da República conjugada com o Regimento da Assembleia Nacional Popular e o querido vai representar o Presidente da Mesa da Assembleia Nacional Popular na causa do impedimento e primeiro o Vice-Presidente. Vou pegar a Constituição, vou conjugada com o Regimento da Assembleia Nacional Popular. Pancarriba mais trás. Mas na altura de anos que o doutor Domingos se vão esperar a presidente de partido e fazer partido ao longo de 10, 11 anos, nunca é responsabilizado. Se a culpa sempre está morrer solteiro. É-se e preocupante. A nós nunca temos nem má fé contra a pessoa do doutor Domingos Simões Pereira. Não preocupação é não maior herança, gestão de não maior herança. Aquilo aqui efetivamente está movido. Aquilo aqui efetivamente está movido. Porque nunca por isso ficar braços cruzados não olha isto na condição. Não é? Isso não é bem para o artigo 49 da Independência e Imparcialidade do Conselho. Os membros do Conselho Nacional de Jurisdicção e Fiscalização não podem participar ou não podem participar em discussões públicas sobre matérias que possam vir a ser objeto do seu julgamento e exercício das suas funções. Pronto. Ou seja, se não lhe ouve artigo 49, número 1, número 2, e está mostrando claramente como é o próprio Conselho Nacional de Jurisdicção e Fiscalização, e cumpre-se, não é? de Doutor Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, na companhia, na violação da Constituição da República, violação dos estatutos do partido, violação do regulamento disciplinar do partido, porque até fazia tudo, até fiquei impune. E a mim, como membro do Conselho Nacional de Jurisdicção e Fiscalização, na reunião dos órgãos, que estão para piada. Mas uma órgão tem de decidir, a maioria, e um órgão colegial, a missão que é por fazer nada. E nem o próprio presidente do Conselho Nacional de Jurisdicção e Fiscalização, que seja o camarada Ali Jaze, ela só é que é por fazer nada. O camarada Ali Jaze, o dia que a missa dá o coro, na reunião do órgão, é que dá o coro. O dia que a missa dá o coro, não se marca a reunião. O coro é um cataté. Ou seja, Doutor Domingos Simões Pereira, naqueles 11 elementos, ele tem 9 elementos de membros do Conselho Nacional de Jurisdicção e Fiscalização, fiel à violação dos estatutos de Constituição da República, até garantir-lhe impunidade total. Mesmo que no bairro União levantem aqui questões e tudo mais, até falam, bom, não submeti-lhe à votação, sem entrar na ordem do dia. Até batia-lhe, amigo. Mas é assim que é preocupante. Um órgão independente, imparcial. Mas Doutor Domingos Simões Pereira, efetivamente, ele tem esse monopólio. Ele tem 11 membros efetivos e ele tem 9. E esse é normal. É inaceitável. Não é? Então, e esse que é muito preocupante, agora se não vai ouvir artigo 52, não é? Número 1 dos estatutos do partido, não é? Que está a falar de competências que está a falar de do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização. Ou seja, agora se não não é bem, olha. Efetivamente, calque competências do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização. Ou seja, se obrigações. Não lhe ouvi a linha A. E falando? Compete ao Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização fiscalizar a legalidade, o respeito pelos estatutos e os seus regulamentos, o rigor e a transparência da gestão administrativa, financeira e patrimonial do partido. As e um dos competências, a linha A, artigo 52, de nós que todos. mas Dr. Domingos Simões, para ela, que está presta conta. Nunca presta conta. Nem que vai a China, e vai a América, e vai a Angola, e vai a André, nem que... sem franquedal. E quando chega para falar ali, e quando mostra a transparência, e quando mostra a honestidade, mesmo a nível de patrimônio do partido, se vai para baixo, no registro de patrimônio do partido, nada é partido que tem. Porquê está desviado tudo? Mas o que é que manda o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, nos termos de sua competência, artigo 52, a linha A, fiscalizar a legalidade, o respeito pelos estatutos? Nada. E os seus regulamentos? Nada. O rigor da transparência, da gestão administrativa, financeira e patrimonial do partido? Zero. Nunca, doutor Domingos, não esperava notificado para o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, país efeito. Ouvia? Puta, puta. No TN, a linha B, apreciar e decidir sobre a legalidade de qualquer ato de liberação ou decisão dos órgãos nacionais ou dos seus membros, por iniciativa própria ou a requerimento do interessado ou a solicitação de qualquer órgão nacional do partido? Nada. é capaz, efetivamente, de falar do doutor Domingos Simões Pereira para ilustar. Efetivamente, é importante, exato, como decidir, por exemplo, nomeadamente, na comissão permanente. comissão permanente sobre o monopólio do presidente do partido, doutor Domingos Simões Pereira, ditador, diplomata, requintado, requintado, não destruir o que é que não junta, não é que eu poderia continuar para a liquididade. Não vai ter ouvido a linha C, e falar, o Conselho Nacional de Juração tem a competência de instruir e julgar processos de impugnação, de liberação, decisões dos órgãos nacionais do partido. que é que mandou o doutor Domingos Simões Pereira inviolá-lo. Isto que está acontecendo. Fabiá, não tem nada de mal contra o doutor Domingos Simões Pereira para compreender isto, mas para excitar como é que tem feito mal gestão daquilo da junta e que tem respeitado a Constituição da República e que tem respeitado os estatutos do partido e que tem respeitado o regulamento disciplinário do partido. Fabiá, nem na boa empresa aqui de boa própria. Fica normal. Não vai de ouvir a linha E de competências do Conselho Nacional de Juração. Exercer a ação disciplinar sobre o membro dos órgãos nacionais do partido, bem como sobre os trabalhadores em serviços na sede nacional do partido instruir e julgar os respectivos processos. Fabiá, é que é que manda tudo é dano que o doutor não vai começar na sequência 10 vezes na comunicação na sequência de que é que não vai repetir. mas é o último mais do centro que eu posso falar não, presidente, é que camarada, deputado, doutor Otávio Lopes que livre bem. efetivamente, porque o estatuto fala para respeito da Constituição. Quer dizer, ora próprio que o dirigente de partido na viola, Constituição da República, na atos de Estado, próprio estatuto fala não, boca por dia, próprio Conselho Nacional de Juração que tem a competência de trabalhar, sabia o que é que está fazendo? Porque a força é o doutor Domingos Simões Pereira. Calque camaradas e membros do Conselho Nacional de Juração e Desclareção de Partido. Depois a camarada Alí Jazzi, Iami, Eduardo Jorge da Costa Sancar, depois o teném Albino Gomes, o teném Mário Lino, que é primo do presidente do partido, o familiarismo tem da Guita Tchiganã. Sim, primo, primo, irmão, primo. Mário Lino, camarada Matias da Silva, camarada e deputado, nome deputado para camarada Maria Rosário Cruz da Almeida, não é? Camarada Boaventura, não é? Camarada Carlitos de Aju, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Camarada Esther Fernandes, não é? Ou seja, todos os camaradas, que que Domingos miste e que lá que está cedo? Tudo os camaradas e cúmplices de doutor Domingos Simões Pereira, presidente do partido, nessa impunidade dentro do partido. Porque, de facto, e bom para todo o filho de Guiné-Cibre, como é que se a rança está no gerido? Como é que se a rança está no gerido? Como é que está no conduzido? No Bajubi, a linha G, decidir a suspensão preventiva de arruídos em processo disciplinar após a audição destes, por período não superior a 30 dias? Zero. No Bajubi, a linha H, fiscalizar a regularidade, a transparência e a imparcialidade dos processos eleitorais dos órgãos nacionais do partido? Zero. O que é que o Dr. Domingos Simões Pereira, em Mestido e decidir, aquilo é que está sendo? O que é correto? O que é justo e inaceitável? E ainda no Bajubi, a linha I, atestar para o efeito da candidatura a cargo nos órgãos nacionais de caráter negativo ou positivo da carteira disciplinar do militante. Toda hora que o Domingos vai, está dado carteira limpo, documento a respeito da Constituição, a respeito dos estatutos, a respeito de tudo. Mas, sabia? Quando eu falo com o Conselho Nacional de Jurisdiação e Fiscalização, que um dos órgãos mais nobres da partida, efetivamente não funciona como deve de ser. Não é? Sinceramente. E que é a situação que nós não conhecemos. E primeiro alguém que não é responsabilizado é o Dr. Domingos Simões Pereira. Não é que não for o Dr. Domingos Simões Pereira que se cumpra, sim. Porque ladrões, tanto quem vai à horta e quem fica à porta, tem mesmo o grau de culpa que tem. E o Dr. Geraldo Martins, tem que dizer que ele se cumpra, não é? Fica normal. Depois, onde o BJ, não é? Instruir os processos de conflitos de competência ou de jurisprudência entre os órgãos do partido, quer dizer, vontade de Dr. Domingos Simões Pereira, aquilo é que lê no partido. É lamentável e triste. Então, as incompetências, de facto, obrigações, de facto, que o Conselho Nacional de Jurislação e Fiscalização do PAIGC, italia. Mas é que ele está cumprindo, é que ele está cumprindo. Dentro do partido, não tem a cultura de impunidade e corrupção. E esses camaradas, tudo que conhece ali, é também de Dr. Domingos Simões Pereira. Porque assim se poderia, então meia eles, ou eu poderia ser aqueles, mas também. Bom, em jeito de continuação, Dona Bá mostra-lhe de uma forma clara e objetiva, conjugando tudo, ex-artigos, ou seja, de estatutos de partido, conjugado com o regulamento disciplinar de partido. No regulamento disciplinar de partido, é ato que o Dr. Domingos Simões Pereira, presidente do partido, tem estado na participação e que acarrece nem de queixa ou participação ou denúncia. Não, porque é ato público. Artigo 22 no regulamento de funcionamento, conjugou o estatuto com o regulamento disciplinar, artigo 22, então mostrou iniciativa processual do próprio Conselho. E que precisa de alguém para queixa ou alguém para participar ou algo? Não. Mas para via, fica até verificado. Será que essa justiça que tem no partido, o partido não vai adiante? Será que esse partido que tem respeito, camaradas, que tem respeito o estatuto do partido, o partido não vai adiante? Está não vai adiante? Está não vai adiante? Está não vai adiante? Não deve haver artigo, estatutos de partido conjugados com o regulamento disciplinar do partido, não deve haver artigo 20. Artigo 20 do regulamento disciplinar que aqui falaram. Agora que vou conjugar com competências do Conselho Nacional de Administração, estatutário amigo, por regulamento disciplinar, o que é que efetivamente falaram? Número 1, eu falaram quem por qualquer razão, ou seja, artigo 20, exigências morais e éticas de regulamento disciplinar do PAIGC, número 1, e falaram, o militante que, independentemente da sua categoria ou função no quadro do partido, cometa um ato ou tenha um comportamento cívico ou público indigno, que ponha em causa a moral, a idoneidade, a imagem, a reputação, a honra do partido PAIGC, é punido com as sanções previstas nas alinhas C, D, E, F e H do artigo 11 dos estatutos, é do artigo 11 do regulamento disciplinar, ou seja, não não conjugam 20 do regulamento disciplinar com 11, mas antes ainda não não conjugam estatutos do partido com regulamento disciplinar, artigo 20, depois não vai para artigo 11, mas ainda no artigo 20, e falaram, número 2, entende-se por atos ou comportamentos indignos os seguintes, os seguintes, a linha A, participar em furtos e roubos, é como é? Hora que vou participar, é como é? Hora que tem uma sentença, não é? que transita em julgado, para falar como é não, ainda beneficia de princípio de presunção de inocência até trânsito em julgado da sentença condenatória, e que aquilo é que o regulamento disciplinar fala, regulamento disciplinar fala, ora que vou participar, ora que é provado sobre participação, em furtos e roubos, você está sujeito a sanções que consta no artigo 11 do regulamento disciplinar, começando a partir de linha C, a linha D, a linha E, a linha F e a linha G, não é chegada lá, a linha B fala, entende-se por atos ou comportamentos indignos os seguintes, desvios financeiros e de bens patrimoniais nas instituições políticas, públicas, associativas e similares. A linha C, bem falado, participação em crimes contra a segurança pública, homicídio, terrores e etc. Mas tudo, esses requisitos que estão ali, o Presidente do Partido, Dr. Domingos Simões Pereira, que se cumpre, se se, começando no Dr. Geraldo Martins Paria, efetivamente, é preenche e fica provado do Coman, está a participar nas questões de furtos de dinheiro do Estado. É assim que pensa aí, claro. E mesmo o nível de partida é que está presta contas, não é? Não é? Não é de ver a linha B, desvios financeiros e de bens patrimoniais, patrimônios que estão vindo para o Partido, estão desviados, o dinheiro. Estão patrimônios do Partido caro, não sei o que, ainda assim, família, se sobrinhos, se amigos, se amigos, quer dizer, está claro do Coman, participação em crime contra a segurança pública, da ordem para o Barra, que está, politicamente, para o Barra, que está sela da Polícia Judiciária, para tirar governantes que estão lá, não é? Ele põe em causa a segurança pública. Queria desordem pública. Então, tudo é três requisitos. Esses três alimentos. Doutor Domingos Simões prega os seus aliados até preencher lá, até enquadrar lá. Os, não vai de ver artigo 11. Esse é artigo 20 de regulamento disciplinar, para quem tem interesse, pode consultar. Mas, para não esquecer sempre, no conjugal, com estatutos do Partido, depois, para não ir para o regulamento disciplinar, artigo 20. Ou, se não mencionou, começando a 22, iniciativa processual, não vai 20, exigências morais e éticos, depois não vai para 11. Artigo 11. Artigo 11. O que é que o artigo 11 é falando? A participação em furtos e rogos, desvios financeiros e de bens patrimoniais nas instalações políticas, não é? Participação em crime contra a segurança pública e etc. Eu não esqueci de falar como é quem que pratica essa conduta, quem que participa de acusação, quem que julga e condena, quem que participa e fica de aprovar e participa, este é envolvido. Então, sanções que está sujeito a ele, nos termos do artigo 20, que fala o militante que, independentemente da sua categoria ou função no quadro do partido, cometa um ato ou tenha um comportamento cívico ou público indigno que ponha em causa a moral, a idoneidade, a imagem, a reputação e a honra do partido PAGC, é punido com as sanções previstas nas linhas C, D, E, F, G, do artigo 11 do regulamento disciplinar. Artigo 11 do regulamento disciplinar, começando na linha C, que é que é falado? A linha C é falado no baixa de escalão, mas não é leio, secção 2, artigo 11, tipificação. Ao militante do PAGC que infringir os seus deveres estatutários, regulamentares ou legais, são aplicadas, consoante a gravidade da infração, as seguintes sanções previstas neste diploma. A linha C, que é que é falado, baixa de escalão, quer dizer o comando, se o tribunal do partido, efetivamente, não honra memórias do combatente da liberdade da pátria, não honra memória da Amílcar Lopes Cabral, de povo, doutor Domingos Simões Pereira e baixado do baixa de escalão, conseguindo-se, nos termos estatutários, conjugado com o regulamento disciplinar. E que é que falaram? O porquê que isto está com isso? Depois, artigo 20, e falaram o quê? E falaram, depois a linha C, e falaram a linha D. A linha D, o que é que falaram? A linha D é falaram perda de mandato em todos os órgãos diretivos. Quer dizer, comando, quem que pratica, quem que participa, nas questões de furto. Sou a mulher que artigo 20 mostrou, não é? Desvios financeiros e de bens patrimonais do partido. Não é? E ainda, onde em causa, a ordem pública, segurança pública. Não é? E falaram, primeiro, o bom apoio. Submiste, submiste não. Botei-lhe baixa de escalão, botei-lhe perda de mandato em todos os órgãos. O que é que manda Doutor Domingos Simões Pereira, que abaixaram o escalão? O que é que manda Icapirri, que se mandaram? Nos termos legais, nos termos estatutários, e regulamentar disciplinar, respeitando o princípio de tipicidade. Está tipificado, porque o processo disciplinar é miniatura do processo de crime. Depois, artigo 20, a linha E, que é que falaram? E falaram, a linha E, inaptidão durante um período mínimo de um e máximo de dois mandatos. Essa é a responsabilização, já. Depois, a linha F. O que é que falaram? A linha F falaram, suspensão da qualidade de militante do partido por um período mínimo de um e máximo de três anos. A linha F, e a linha G, expulsão. Que é Z, recuma. Estatutos por regulamento disciplinar, recuma. O que é que deve ter Doutor Domingos Simões Pereira, para o seguinte? E que a administração verbal, e que a repressão escrita, não. Mas sim, a partir da linha C, baixa de escalão, perda de mandato em todos os órgãos diretivos, inaptidão durante um período mínimo de um e máximo de dois mandatos, não é? Suspensão da qualidade de militante do partido por um período mínimo de um e máximo de três anos, e por último expulsão. Não é assim, calca Domingos, merece. Doutor Domingos Simões Pereira, presidente do partido, possui aliado, possui cúmplice. Porque é mais leve, ele baixa de escalão. O que é que é mais leve? Porque se o Sérgio baixa de escalão, a linha C, ele vai logo para a perda de mandato. Depois a perda de mandato, inaptidão durante o período de dois mandatos, e capudir. Depois a linha F, suspensão da qualidade de militante mesmo do partido. Por último expulsão. Malhebre e baixa de escalão. Mas o que é que manda o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização? E que é presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização? Mas sim o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, enquanto um órgão colegial, efetivamente, e que responsabiliza o doutor Domingos Simões Pereira, o científico. Povo de Guiné, combatentes da liberdade da pátria, Domingos que estão mandando o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PGC, infelizmente, não camaradas que estão lá, em que se me paga a motivação, mas cúmplices do doutor Domingos Simões Pereira, tirando o presidente Ali Jazi, que esse conduto aqui revela nesse último tempo. E o amigo. Do resto, tudo e cúmplices do doutor Domingos Simões Pereira, na violação de estatutos de partido, de regulamento disciplinar. Que inaceitável. A Bíblia é que é que manda o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, que assumem-se a responsabilidade. Para apoiar a camaradas para respeito ao estatuto de partido. Para apoiar a camaradas para respeito à Constituição da República. Para respeito ao regimento da Assembleia Nacional Polar. Fabiá, camarada do doutor Domingos Simões Pereira, entretene a metade de Hermões Cabin de Mato, Manel Saturnino Costa, Carlos Correia, Luiz Oliveira Sanca, e gana a ser relação. Quem que é o doutor Domingos Simões Pereira, para falar mal, a Manel Saturnino Costa, que vai conquistar a independência na Mato com seus colegas, ao ponto de tirar de partido, manda seguintes para insultar, para insultar a sua família. Papiá, afinal, Domingos Simões Pereira, que portugueses que vêm colonizando o vale-tempo de escravatura, eles que mandaram, eles que vão preparar a matura e mandaram. Porquê que é normal? PSGC é um partido de esquerda, e partido de povo, e que partido de elite, e que partido de burgueses. Não! É órgão do Conselho Nacional de Justiça e Fiscalização, e um órgão incompetente. Porque o doutor Domingos Simões Pereira é a senhora, e que tem a competência de chamar nenhum reunião do Comitê Central. E que tem a nenhuma legitimidade de convocar nenhum reunião do Comitê Central, se estatutos de partido é aplicado, se regulamento disciplinar de partido é aplicado. Eu também me pergunto agora, ex-membros do Conselho Nacional de Justiça e Fiscalização, e que a cúmplice de doutor Domingos Simões Pereira, não limpa, se é sapato com estatutos de partido. Estatutos que custam sangue e suor, o lágrima de verdadeiros combatentes da liberdade da pátria. E eu não tenho que ficar calado. O bebê desses fundamentos que eu não disse ali, nunca pude participar na reunião, porque nunca pude ser o cúmplice. Para nós, todos esses artigos estatutários, regulamentários, disciplinários, e aplicados. E a menina considerada, pensa, ex-presidente do partido. O que é que manda esse cafacido dentro do Conselho Nacional de Justiça e Fiscalização do Partido? A mim, para mim, considerar como é? Efeito. Efeito. Daí que, nota, apela, tudo combatentes da liberdade da pátria, tudo estruturas de partido, para não mobilizar, não salvar partido. Para não salvar partido, para a memória de Cabral e de todos os combatentes da liberdade da pátria. Para não dar povo dignidade. E tem um aspecto, como me se deixa, muito bem claro. antes de não terminar. Não olha muito a colação, a minha pessoa, a minha personalidade, a camarada João Bernardo Vieira. Alto dirigente do partido. Mas, para aí, fica claro, a minha casa tem nenhuma ligação de as minhas comunicações com o João Bernardo Vieira e nunca antes de receber nenhum sem-frank que fora do João Bernardo Vieira e nem de ninguém. A minha escrava, a minha convicção, Deus que não tem a minha traça. Para aí, fica claro, o João Bernardo Vieira, se não interessa de salvar partido, de dignificar partido, de dignificar a memória do combatente da liberdade da pátria e do povo da Guiné-Bissau e coincidir, não podia adiantar. Mas, para aí, ficar claro do Coman, essa associação que está na fazida de minha pessoa a João está fora da questão. Nem de João, nem de ninguém. para falar com uma não terminar, essa reunião do Comitê Central, todos os membros do Comitê Central que vão legitimá-lo, não é? Incompetentes e cúmplices do Dr. Domingos e Mons-Pré. Fica a ter condições de pôs todos os alimentos a prova que eu não disse ali nos termos estatutários e regulamentários, disciplinários, não é? E cá tem aquelas condições. Muito obrigado no preparar, no organizar para congressos extraordinários. Vacatura tem, porque, além de todos os alimentos que eu não tenho ali, não tem ainda questões de uma acusação definitiva que existe. Então, por isso, Dr. Domingos e Mons-Pré. Seboca seta, interga partido com mínimo de dignidade, boneca sai, dona confirmou, dona garantiu mais uma vez. dona saia em tio. Se Deus há no força, dona saia em tio e cá na manhã. Muito obrigado por estar à disposição e sobre a vista. Desculpa, vão cá percebi que estão. e não aproveito para lançar um apelo ao presidente do Conselho Nacional de Juração e Fiscalização. Para eu convocar uma reunião... Ah, ok. Está bom. Depois, vamos dar mais uma pincelada. Para eu convocar uma reunião do Conselho, não é? Para esse efeito, não é? Para o público, para todos os legítimos herdeiros do PAGC, servidos como ao presidente do Conselho Nacional de Juração e Fiscalização, e convocar uma reunião para dividir os efeitos, não é? Para deliberar o que é que estatutos e regulamentos disciplinares estão orientando, estão obrigando para o mundo hoje de como é. É que não dá a coro, é que não dá a coro. 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 foi comunicar o mundo o que é lá. Porque é momento de salvar a partida. Não há por isso, mas nada de maior errança de todos os filhos de geração. Não pensa estatutos com regulamento disciplinar relativamente à responsabilização de atos com ele e praticar o nosso turno não se viu como envolve o seguinte, não é? E pena mínimo e baixa de escalão. Mínimo e baixa de escalão. E onde é amanhã? Reúna amanhã, segundo o que que não olhei visa informações gerais pois atual assuntos políticos. Mas doutor Domingos não espera que tenha de legitimidade moral nem jurídico para convocá-lo a qualquer reunião de órgãos nacionais de partido. E só o Conselho Nacional de Justiça e Fiscalização funcionar como deve ser nos termos estatutários e regulamento disciplinar que manda não no comandante o presidente do Conselho Nacional de Justiça e Fiscalização. para marcar uma reunião para isso ser feito. O mundo olha como é. Ele próprio presidente do Conselho Nacional de Justiça e Fiscalização e quer ter coro. Está dando coro na órgão hora que doutor Domingos do Simões Pereira falar com nós. Eu vou dar coro. E na hora do dia esse que não entra é esse que não entra e que ele é que não cedo. Sim, que se cumpra-se direto. É o presidente do partido que está cujo. Depois que ganha o congresso, ele está presente a Cilista. É a Cilista também mediante uma votação? A Cilista está a votar no congresso. A Cilista está a Cilista. Ele que está cujo nome. Proposta. Sim. Assim que está cujo, ele que manda aqui onze, são aqueles escravos mentais. Aqueles presos, libertos. Muitos da caverna do Doutor Domingos Simões Pereira. O Doutor Domingos Simões Pereira fica na fete partido com essa equipe. De acordo com o que é nosso, também no último congresso do PSG, tem candidatos que se manifestam para questões jurídicas. Ele está sendo um pouco contraditório. A hora de falar com a Cilista que está apresentada com o presidente do partido. Não. Aquilo é tudo, camarada, se vê aquilo lá. Depois não vota presidente do partido. Último órgão que está formado. E o Conselho Nacional de Judicial e Fiscalização. Guião próprio, está nela claro. O presidente do partido que apresenta a lista. Desculpa. O presidente do partido, de acordo com o Guião, ele que cugiu, já refletiu mais uma vez, tudo que longe alimentos, ele que cugiu. O que fazia parte? Qual a mim fazia parte? Ele também que cugiu? Não estava bem cuginho. O Mago Xanandé, o que combatente liberado da pátria, o que cabral? Não. O que é cuginho? Não. Qual tipo de relação com o Doutor Domingos? Não. A mim fazia carreira no Tribunal do Partido. A mim está no Tribunal do Partido há dez anos. Não é que goste, não. A mim foi até presidente do Tribunal do Partido a nível da região do setor autônomo do Bissau. Não. Atenção. No último congresso, quando não vai, que tudo vinha com uma camarada, sempre injustiçada. Não é? De lá que a mim, surpreendentemente, não houve o nome. Citado com o próprio presidente do partido, o Doutor Domingos Simões Preto. Mas o que merece? 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 Tem-lhe uma baita em termos um aplicativo. Então seria a tutela para discapacitar, deость, e o moment, num queije tem que ter alguma queixa. Ag ännu, em que seja eh, levantar do claro para você arezene. Verão com um exemplo público livre Acho que é preciso queixão para apiar ali iniciativa processal e atos públicos. artigo 22 do regulamento disciplinar senhor jornalista não, iniciativa processual, senhor jornalista mas é o que me explicou iniciativa processual e que é percarecí de queixa e que é percarecí de denúncia e que é percarecí de nada disto porque é atos tudo, é atos público conselho nacional de jurisdição de fiscalização para iniciativa própria nos termos do artigo 22 senhor jornalista nos termos do artigo 22 ele está falando iniciativa processual ele está falando a instrução de um processo disciplinar a qualquer militante do partido é desencadeado por iniciativa do conselho nacional de jurisdição e fiscalização dos órgãos superiores do partido a nível nacional ou regional ou por qualquer militante mediante a apresentação de um elemento de prova bastante para esse feito e de iniciativa própria do conselho e que é preciso de queixa que é preciso de denúncia não mas se o domingo que está mandando lá é também de ano então pronto a gente está dizendo assim ok? e agora eu não tenho uma explicação do presidente do repúblico assim de coligação e os partidos que estão correntes à próxima direção de um partido tratado para iniciativa do partido e para convocar a coligação para estar a direção tratada para o presidente de Deus e como na anterior a explicação ela convocada e para o partido não repara na primeira a explicação ex-presidente do partido ou presidente do mantém ex-presidente do partido se estatutos com o regulamento e aplicado para quem não baixar o escalão ou é suspendido mas leve e baixar o escalão doutor Domingos Simões Pereira fundamentado com o mar ele é membro do conselho do estado que é chamado naquele qualidade então daí que entendi com o mar e que tem que ver uma questão que está colocada o doutor Domingos Simões Pereira e tem a legitimidade de título e presidente da mesa da Assembleia Nacional Popular ex-presidente de mesa ex-presidente e que bate a mão legitimidade de exercício porque não obstante dele ser presidente da mesa da Assembleia Nacional Popular a inerença de si função ele é membro do conselho do estado tem que bater e que está falado legitimidade de exercício porque nem presidente da República agora com o votado tem uma legitimidade de título na mão do povo tem que bater uma legitimidade de exercício na mão de presidente da Assembleia é que é verdade então se é bom porque o que acerta bater uma legitimidade de exercício como a CUP pode vir chamar na qualidade de membro do conselho do estado e tem que ser como presidente do PAGC ou ex-presidente mantém-se como presidente do PAGC ou ex-presidente então fica bem e desafia o chefe do estado de uma forma gritante o fundamento inconstitucional ilegal porque acaba tem uma legitimidade de exercício então chefe de estado e tem toda a legitimidade também goste de que chamar doutor doutor Domingos Simões Pereira chefe de estado e o Humaro se soco embalo e que a amiga fala a amiga vota no Humaro vota no Domingos Simões Pereira mas que aquela que não tudo encontra barrado porque porque desde que mora na minha cova a minha soca na baila minha filha não fica mágo a estar ela não está junto porque ela não vai ela manda não falar doutor Domingos Simões para que tenha condições de estar à frente do PAGC e que tem juridicamente politicamente moralmente e que tem destruir partido se ele pode negar para o chefe de estar o chefe de estar o que pode negar convogar obrigado mais questões se Deus jurou é Deus que tenha força e nascer o breve e para ficar claro do Coman se sabe Deus a me Eduardo Jorge da Costa Sanca vulgo da Jó mesticiar o presidente do PAGC para dignificar o PAGC para dirigir o PAGC com o princípio de direção coletiva para conseguir fazer verdadeiras mudanças que preciso fazer dentro do PAGC para o encontro de honra memórias de combatentes da liberdade da pátria e do povo da Guiné de São e do Rio da Jó que tem condições para liderar a sociedade ? Tudo a mim membro do conselho nacional de judicialização e fiscalização do partido fazia carreira também um quadro repartido pensa para liderar uma casa onde o presidente um congresso extraordinário está ainda dentro desse mandato dentro desse mandato depois da aplicação do regulamento do estatuto quer dizer que o congresso sonar o novo papel dele tem um elemento forte mas tem elemento não está perante vacatura nunca pode negar como nunca está perante vacatura não está elemento mais de peso primeiro ainda a nível interno do partido ou aplica estatuto ou aplica regulamento o doutor domingo se não espera que seguindo mínimo e baixa de escalão mínimo não sai desse campo não vai para outro campo e tem uma acusação definitiva uma acusação de um processo crime de furto de dinheiro definitivo quer dizer vou não continuar representando partido para bem sentando banco de réu a mancha honra de partido e de unidade de partido não eu tenho que encargar vacatura tem vacatura tem vacatura tem está claro tem mangas de voz que está falando essa você é ao serviço do presidente da república mas é normal é falar aquilo está congratulando não o cara não é normal ele já fala aquilo cada quem é livre de falar que que isso é convicção não desculpa só mas como se a ministra do humano se a ministra do presidente da república humano se socorrer em barro pensa na semana do governo que alguém te esqueci como um tratado baixo cachorro no comité central pecador o que está acreditando aquilo que está acreditando a mim que tenei nem acesso a uma não se socorrer para Deus jurando para pensar que uma não se socorrer porque o presidente da república Deus copou mas eles são livres de formação de confissão que mandam por eles tudo inocentes não não há guintes que de facto está atrás do presidente da república a nível do partido altos dirigentes do partido mas um dia não sabe Deus não me senão ser amigo do presidente da república e presidente da república me senão ser amigo panjurar o computera mas infelizmente ou felizmente na verdade é que tem nada a ver com isso e nem um sem frango que te garida quem tem a carga só sem pecado a mina defendinha partido maior errança de tudo filho de Guiné de sol que o próprio camarada senhor jornalista também deveria embarcar banheca nua para defender não para ajudar fundado então 5 antes que ele vim que seja no governo de iniciativa mas eu gostaria de ser complemento do governo ilegal não é um governo dirigido para a Pagc e um governo dirigido para a camarada ruído ar trabalho e depois eu fui incompetente é que eu consegui realizar eleições é que eu consegui realizar eleições é governo e um governo incompetente a mina convidei presidente da república para vender país para vender povo para ir bater governo porque o governo Castanabaia é o encontro do povo povo está na passa fome povo está na miséria e Rui Duarte de Barros enquanto alto dirigente do partido é que conseguiu cumprir essa missão e realizar eleições na data de novembro 24 de novembro é que consegui é que consegui que é que responsabilidade de marcar eleições e de presidente da república de realizar e governo PAGC que consegui realizar governo atempadamente porque não está com e que tem nenhuma decisão do conselho nacional de fiscalização do PAGC que não fala como é camaradas que bem é responsabilidade é sancionado e que é de partido que ela tem boa e que lá tudo tem que como talvez o segundo plano do partido tudo tem dica como talvez o segundo plano do partido tipo plano A falha então plano B e S Eduardo é um governo de PSGC porque ele é liderado para o Eduardo que se é contraditório o Sissoko contra ele vai ter governo legítimo assim que sai de pai terra arranca e fala é o governo o primeiro presidencial o responsante da Silva é alto dirigente do PES, ministro da Pesca e Economia Marítima. Já cá esteve, quer dizer, pelo amor de Deus, simpatia ainda de direções gerais e de outros conselhos de administração. Mário Filomeno, que melhor amigo do Dr. Nunes da Arceco. É governo economiano. É governo economiano. Para além de outros e outros, é chão não. Se o senhor sempre continua, ele se governa. Se o senhor continua a falar, ele se governa. Ok, o presidente e o chefe do Estado é livre de papáquica e mexe papáquica, ninguém papáquica em causa. Mas a mim de mim, de minha autoria de mim, é o governo e o governo da TAGC. Saberam como é que é? Tem um posicionamento claro do Conselho Nacional de Jurisdiação e Fiscalização sobre essa questão. Se o presidente e o Conselho de Jurisdiação são próprios e membros do Estado. Ah, bom, obrigado. Se o senhor lhe está ajudando. Muito obrigado. Aqueles que estão na cova, mandam porra a voz. Deus abençoe a voz, pela voz de misericórdia. Um dia a voz não compreende a gente. Olha a conferência de imprensa de Eduardo Sánchez da Costa. Mano, falo muito obrigado a todos vocês que acompanham a dele. Mano, foi o ponto final da minha transmissão. Obrigado. Obrigado, tchau. Vocês que acompanham. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.